Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Hoje você vai aprender a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Mas é possível? Você deve estar se perguntando aí, resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? É claro que é! E por isso eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Não deixe de assistir a aula da Giz até o final, porque hoje é dia de salve! Eu vou deixar um salve pra você que colocou o seu nome e o lugar do Brasil que você me assiste lá na comunidade da Giz. E também eu quero pedir pra você, se inscreve no meu canal, compartilha os vídeos com os seus amigos e ó, deixa o seu joinha! Ok, gente! Então é o seguinte, como que eu trabalho com a equação do primeiro grau envolvendo duas incógnitas? Porque até agora, as aulas anteriores, nós trabalhamos apenas com uma incógnita, não foi? E essa daqui, gente, esse conteúdo de equação do primeiro grau com as duas incógnitas, é a porta de entrada pra você trabalhar com o sistema de equações do primeiro grau, que é o conteúdo da próxima aula. Então eu preciso que você entenda bem aqui, quando eu trabalho com duas incógnitas, pra você ter um bom desempenho lá na próxima aula. Combinado? Então é o seguinte, olha a situação que eu trouxe aqui hoje. A soma de dois números é 5. Ponto. É essa situação que eu trouxe, vou até dar uma grifadinha aqui, né produção? A produção não falou nada pra grifar. Ó, a soma de dois números então é 5. Ponto. Letra A. Escreva uma equação para representar então essa situação, essa pequena situação. E aí, você já consegue representar essa situação? Então aqui, como eu falo que eu tenho dois números, gente, eu posso falar que um dos números pra mim, como eu preciso trabalhar com duas incógnitas, um dos números vai ser x, então eu vou escrever assim, x mais, o outro número eu vou chamar de y, mas por que que eu vou chamar de x e y? Porque quando nós trabalhamos então aqui, eu tenho aquele pensamento lá no plano cartesiano, né, nas coordenadas, que é a ordenada, uma chama a abscissa e a outra chama a ordenada, tá? Então você precisa saber, por isso que eu sempre trabalho x e y, ai gente, se você quiser pôr a e b, vai tá errado? Não. Se quiser pôr m e n, não. Pode pôr, mas é comum a gente colocar então devido lá aos eixos lá do plano cartesiano, as abscissas e as ordenadas, certo? Então, dois números que somados têm que resultar em 5. Então, ó, escreva uma equação para representar a situação. Minha equação é essa daqui, gente. Por que mesmo que é uma equação? Porque ela apresenta o sinal de igualdade. E eu tenho aqui as incógnitas, tá? E agora, na letra B? Escreva 3. Olha que eu especifiquei. Eu quero 3 soluções dessa equação. Então, gente, faz de conta que é uma brincadeira. Dois números que somados dê 5. Eu falo um, você fala outro, tá? Porque daí a gente consegue identificar 3 soluções. Então, faz de conta que eu vou falar que uma das soluções é 4. E daí, o x é 4 para mim, ó. Vou decolar aqui, ó. x é 4. Quem que você vai falar aí para mim de resposta? Quem será o outro número que representará o y, que a soma vai dar 5? Fácil, né, gente? A outra vai ser 1. Então, quer dizer que 4 e 1 seria uma das possíveis soluções dessa minha situação aqui. Tá bom? Mas por que eu tenho que passar por esse tipo de conteúdo? Porque aqui envolve muito pensamento algébrico. Você consegue pegar o que está escrito, então, na forma de uma frase. Você transcreve isso daí para uma sentença matemática. Que é quando nós trabalhamos lá no sistema de equação. Que daí envolve duas equações e duas incógnitas. Por isso que eu preciso que você entenda bem aqui, tá bom? Então, falando que x é 4 e y é 1, é uma possibilidade de resolução. Da mesma forma, gente, que eu poderia trocar aqui, ó. Eu poderia falar que x é 1, 1 mais 4, resulta em 5. Então, quer dizer que ali eu já pus duas possibilidades de resposta. Não foi? Só troquei de lugar, tá bom? Então, aqui eu tenho uma possibilidade. Agora, eu vou falar para você que o x vale 2. Bom, uma outra situação. O x vale 2. Quanto que você vai falar aí para mim? Quem vai ser o valor do y? O valor do y, então, vai ser 3. Então, 2 mais 3 seria uma outra solução que eu tenho para a minha situação aqui. Fácil, fácil, né? Se eu falasse que o x era 3, o que você falaria que o y seria 2? Só inverter que vai dar na mesma, tá? Vamos colar direito isso aqui, porque ele não está querendo parar. E agora? Se eu falasse agora para você que o x vale menos 2. E aí, gente? x vai valer menos 2. Qual vai ser o valor de y? Menos 2 mais quanto que dá 5? Ah, muito bem. Para você que respondeu, 7. Se eu pegar, então, menos 2, menos 2 mais 7, vai resultar em 5. Então, você percebeu que eu limitei aqui, ó, a quantidade de possibilidades. Eu coloquei 3 possibilidades de que pode ser a resposta dessa nossa situação aqui. Tá bom, gente? Eu poderia colocar o que mais, por exemplo? Menos 1 mais 6, vai dar 5. Então, tem várias outras possibilidades que resultam em 5. Tá bom, gente? Então, lembrando que eu já limitei em 3 para você conseguir colocar essas 3 situações. Então, eu tenho as minhas 3 respostas aqui. Cadê? Caiu, gente, a outra resposta. Que era quanto mesmo aqui? Eu derrubei à toa. É que era para você lembrar. Era quanto mesmo? Era... Vamos até improvisar agora, né, produção? Era a 7 que estava aqui, ó. Tá bom, gente? Combinado, então? É simplesmente isso que nós trabalhamos, então, quando eu faço equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos fazer mais um exemplo, então? Vamos lá? Gente, então, olha o outro exemplo que eu trouxe aqui. Para nós aplicarmos, então, o conceito de equação, né, do primeiro grau com duas incógnitas. Olha lá a situação que eu trouxe. Giz encheu de água 3 vezes um copo grande e 4 vezes um copo pequeno. E pegou esse conteúdo e despejou em uma jarra, obtendo 2 litros. Ó, então eu trouxe aqui os objetos para a gente fazer a simulação do que o enunciado está falando, tá? Que às vezes fica mais claro para você. Então, ó, um copo grande de unicórnio, que tem sei lá quantos ml, né, não vou contar para vocês. E um copo pequeno, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse copo aqui, enchi de água. Enchi de água quantas vezes? Enchi de água 3 vezes. E coloquei numa jarra, ó. Então, eu enchi uma, despejei. Duas, despejei. Três, eu despejei. Três vezes, tá? Daí eu fui lá, peguei o copo pequeno e enchi quantas vezes de água? Quatro vezes de água, ó. Uma, duas, três e quatro. Agora, pega o suco lá, produção. Vamos misturar e fazer um suco aqui para nós, hein? Está calor aqui no estúdio, hein? Tá, gente? Então, simulando a nossa situação. Eu enchi essa jarra, então eu obtive a capacidade dela de 2 litros de água, que é a capacidade total dessa jarra. Certo? Então, essa é a simulação da nossa situação. Agora, vamos ver o que o enunciado pergunta. Então, a letra A, escreva a equação que representa essa situação, tá? Então, vamos responder a letra A. Como que vai ficar, então? Qual vai ser a situação que representa? A equação que representa a situação? Bom, eu vou falar, então, que o meu copo grande, que eu desconheço o valor, ele tem XMLs. A capacidade dele é de XMLs. Então, vai ficar XMLs, que eu não sei quanto é, multiplicado pela quantidade de vezes que eu despejei a água, que foi de 3 vezes. Então, vai ficar 3 vezes X. Mas, o que aconteceu agora? O copo pequeno, quantas vezes eu enchi? 5, é, 5 não, 4 vezes, né? E aí, o que vai acontecer? O valor dele, eu vou chamar, que a capacidade dele em XMLs é de YMLs. Então, YMLs multiplicado por 4 vezes, que foi o tanto de água que eu enchi. Igual a capacidade total da jarra, que é de 2 litros. Então, é igual a 2. Que está escrito no enunciado, né? E obtendo 2 litros. Mas, gente, vocês conseguiram observar que na hora que eu estava me referindo aos copos, eu falei em ML, a unidade de medida ML. E a jarra, a unidade de medida em litro. Então, se você não assistiu a aula que a Giz explicou sobre conversão de unidade de medidas, eu deixo a indicação para que você volte lá e tire todas as suas dúvidas, ok? E aí, eu não vou deixar escrito aqui como 2 litros. Eu vou deixar escrito como todos, como 2, como 2MLs, não. Como unidade de medida sendo ML. 2 litros é a mesma coisa que 2.000 MLs. Perfeito, né? Agora ficou? Belezinha. E responde a letra A. Agora, eu vou responder a letra B. Qual a pergunta da letra B? Encontre uma solução. Olha aqui, gente. Uma. Você lembra lá no exemplo anterior que eu limitei a 3 soluções? 3 possíveis soluções. Aqui eu quero uma possível solução só. Já está bom, porque daí você acredita que você já conseguiu entender o contexto, né? A gente consegue determinar a capacidade dos copos que a Giz trouxe para a aula hoje, tá? Então, na letra B vai ficar o quê? 3 vezes. Quanto será que poderia ter de capacidade de copo maior? Vamos determinar o valor? Sei lá. Quanto você falou aí, gente? Cadê a produção? Respondendo. 400. Eita, a caneta está fraca. Produção, tem que trocar a caneta. Ó, 3 vezes 400, então eu estou falando que o meu copo X tem 400 ml, tá? Mais 4 vezes o copinho Y, que eu não sei a capacidade. Quanto que a gente coloca? 100 ml, mais ou menos? Vamos pôr 100, então. Muito bem. Será que isso aqui vai dar os 2.000 ml? Vamos testar? Igual a 2.000. Então, isso aqui que eu escrevi aqui é o valor do Y, né? Que é a capacidade do copo menor. Vamos testar, ó. 3 vezes 400 dá 1.200, não é? Mais 4 vezes 100 dá 400. 1.200 daqui com 400 daqui dá 1.600, não dá 2.000. Então, quer dizer que isso aí não é solução da nossa equação. Não pode ser. Nós vamos ter que encontrar outra possibilidade. Qual, então, você está falando aí? Aqui, trocar aqui? Por quanto que eu troco aqui? Por 200? Será que dá agora, gente? Ó, falando aí para trocar por 200. Será que vai dar? 3 vezes 400, eu sei que dá 1.200. 4 vezes 200 dá 800. 800 com 1.200? 2.000. Olha aí, ó. Muito bem. Então, para quem falou que o meu copo X, que é o copo maior, tem 400 ml de capacidade e que o copo menor, que é o Y, tem 200 ml de capacidade. Então, nós conseguimos encontrar uma possível solução. Já posso parar por aqui? Sim. Eu atendi o que o enunciado pediu, uma solução. Agora, caso você tenha feito outra, encontrado outra solução diferente da minha, testa o valor para ver se vai ser validado, se realmente vai dar 2.000. Porque você viu que a hora que eu pus 100 aqui, não deu certo, não. Teve que trocar. Combinado, gente? E você tem que levar em consideração que o copo que eu despejei 3 vezes, ele era maior, né? Será que eu posso trocar? Falar que ele era menor e o outro, esse aqui, maior? Então, você vai pensar aí na sua casa e vai responder as outras possibilidades de solução para essa citação que eu trouxe aqui. Combinado, gente? Bom, então, eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre a equação envolvendo as duas incógnitas, porque você vai utilizar muito esse tipo de pensamento lá quando você estudar sistema de equações do primeiro grau, que são as nossas próximas aulas. Combinado? Ó, não se esqueça, deixa o seu joinha aí para a Giz, ó, deixa o joinha, se inscreve no canal da Giz caso você não seja inscrito ainda e tem outra novidade para contar para você. Eu tenho lá, então, o site da Giz, tá? Vou deixar aqui para você o site da Giz, você pode encontrar também na descrição, tá? E lá no site tem listas de exercícios. O que você faz? Você assiste a aula da Giz, tá? Entende o conteúdo, tenta entender. Você vai lá no site, pega a lista de exercícios referente a esse conteúdo, resolve, não vale copiar a resposta, tá bom? Porque senão eu vou ficar bravo, você vai ficar copiando a resposta. Você faz a lista, resolve tudo bonitinho e depois você vai conferir com o gabarito para validar a sua resposta. E caso você tenha errado, você vai tentar fazer de novo para ver onde você está errando, não é verdade? Não adianta querer enganar ninguém não, hein? Tenta fazer aí. E vamos para o salve agora, então, gente. Vamos lá? Quem deixou lá na comunidade da Giz, então, do lugar do Brasil que assiste as aulas da Giz. E a produção hoje pediu para eu dar o salve sem ficar dançando para lá e para cá, sem parecer que eu estou num barco. Tá bom, gente? Então vamos lá para quem deixou o seu comentário. Então eu tenho aqui o comentário da Vanessa Coelho do Japão. O José Oliveira Baturité, no Ceará, ele pediu para mandar um salve para os alunos lá da escola. Grão de mostarda. Beijo para você, gente, que assiste a aula da Giz, tá bom? Ó, o joinha aí para vocês. O Rosinei Costa, de Manaus, no Amazonas. Francivaldo José Teresina Piauí. Eu até tive que estudar a sigla das capitais, hein, gente? Porque daí como é que eu ia falar, né, o estado que vocês estão? Gabi RB, de São Paulo, na capital. Leandro da Silva, estado do Rio de Janeiro. Mirela Moraes, Caetité, na Bahia. Olha lá, hein, gente? João Júnior, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Itana Barbosa, Salvador. Adriano Santos, Salvador, Bahia. Éden Bezerra. Será que é meu parente, Éden? Bezerra, eu também sou Bezerra aqui, hein? Será que é? Lá de Pernambuco, Recife, Pernambuco. E Frank Campos, de Manaus. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai assistir o Salve da Giz. Gente, então, muito obrigada pela participação de todos, tá bom? Nas próximas aulas também vai ter salve. Para você que está assistindo as aulas da Giz, acompanhando e deixando seu comentário. Então, até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho